Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, né? Então, crianças, vamos lá para mais um dia de aula. Todo mundo junta aqui com a tia. Olha só, hoje a tia Gisele não está aqui, ela está fazendo uma outra atividade, tá bom? Para a nossa sala. Mas a tia veio fazer com vocês a aula, tá bom? Vamos lá, então? Começamos sempre a nossa aula fazendo a nossa oração, não é verdade? Então, ó, todo mundo bonzinho de oração. Então, vamos orar e pedir para o Pai do Céu que abençoe esse nosso dia. Vamos lá? Obrigado, meu Deus querido. As aulas já vão começar. Queremos que o Senhor venha conosco ficar. Estamos aqui juntinhos e vamos já estudar. Abençoe a nossa escola, nossas tias, nossas colegas, nosso papai, nossa mamãe e o nosso irmão. Que nos dê uma boa aula. Amém! Amém, crianças! Então, hoje é que dia da semana? Quem lembra? Hoje é, ó, 5. Sexta-feira, sextou, não é? Hoje é 5 de março. Olha aqui o mês de março. Representamos ele com o número 3, não é? E o mês de março tem 31 dias. E hoje é sexta-feira, dia de alegria. Vamos cantar a canção do dia? Cantemos felizes a canção do dia. Hoje é sexta-feira, dia de alegria. Pra lá, pra cá, pra lá, pra lá, pra cá. Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. E hoje é um dia de muita, muita, muita alegria. Sabe por quê? Antes da tia vir gravar nossa aula, eu fiquei sabendo que segunda-feira volta às aulas. Graças a Deus tudo está se resolvendo, né? E a tia aguarda vocês aqui, ó, ansiosamente, tá bom? Pra nós continuarmos de onde paramos. Na verdade, a tia ficou com o coração muito, muito, muito feliz. Então, se for assim, né? Como foi falado pra nós, segunda-feira estamos de volta aqui na escola, aqui na nossa sala. Amei? Graças a Deus, né? Então, como é de nossa rotina, né? A tia tem aqui as fichinhas, né? Dos nossos nomes. Hoje a tia vai cantar a musiquinha e vai apresentar os nomes de vocês. Tá bom? Vamos lá, então? Olha só. Vamos cantar a musiquinha aqui com a tia? Todo mundo tem um nome. Vou dizer como é que é. Então, Luiz, julga o André. O seu nome como é que é? A tia tem aqui o nosso coleguinha, Brian. Olha aqui o nosso coleguinha. Brian começa com a letrinha, opa, letrinha B. Olha aí, Brian. Começa com a letrinha B. É o nome do nosso coleguinha. Brian. Temos também outro coleguinha, né? Uma coleguinha, na verdade. Que começa também com a mesma letrinha do nosso amiguinho Brian. Olha aqui. É a nossa amiguinha Bianca. Olha aí, ó. Bianca. Que também começa com a letrinha B. Temos também outro coleguinha. Que também começa com a mesma letrinha B. Que é o nosso coleguinha Benício. Olha aqui a letrinha, ó. É a mesma letrinha B. Começa com a letrinha B. Temos o Benício. Temos a Bianca. E temos o nosso amiguinho Brian. Agora a tia vai apresentar este outro coleguinha. Heitor Medeiros. Olha aqui, olha. A primeira letrinha do Heitor. Começa com a letrinha H. Letrinha H. E o nome do Heitor Medeiros está, ó. Assim. Porque a tia colocou o sobrenome dele. Isso quer dizer que temos um outro coleguinha que chama Heitor. Não é isso? Nós fazemos assim para identificar qual é a sua. Tá bom, Heitor? Então, essa aqui é do nosso coleguinha, ó. Heitor Medeiros. Tá bom? Temos também o nosso coleguinha Miguel. Por que também a tia colocou algum outro nome aqui? Vocês já sabem para identificar quem é esse coleguinha. Esse coleguinha aqui é o Miguel. Miguel, que começa com a letrinha M, Passos. Aqui está o sobrenome do nosso amigo, para nós podermos identificar. Não é verdade? Então, ó. M, que é a letrinha do primeiro nome, Miguel, Passos. Temos também um outro coleguinha que também chama Miguel. Por isso a tia colocou o sobrenome dele aqui também. Esse aqui é o nosso amiguinho, ó, Miguel, Lino, que também, ó, começa com a letrinha M. Olha aí, ó, M. É a letrinha dos nossos coleguinhas. Temos outro coleguinha que chama Miguel. Deixa a tia encontrar ele aqui. Onde está o outro coleguinha que chama Miguel? É porque tem tantas fichinhas que a tia se perdeu. Olha aqui, ó, o Miguel Santos. Olha aqui. Então, a tia tem três coleguinhas com o mesmo nome na sala. Esse é o Miguel Santos, que também começa com a letrinha M. Esses nomes que estão depois do nome, são o sobrenome de vocês, para identificar. Então, Miguel Santos. Esse aqui é a sua fichinha, tá bom? Ó, M do Miguel e o S aqui, ó, de Santos, que é o seu sobrenome. Miguel Santos. Esse coleguinha é o Miguel Lino. E esse outro coleguinha é o Miguel Passos, tá bom? Vamos ver outros coleguinhas? A tia encontrou agora, ó, a fichinha do coleguinha. Isaac. Olha aí, Isaac. Como é, seu nome se escreve. Isaac. Começa com a letrinha I. Ok, Isaac? Isaac, sabe por que a tia colocou assim? Olha aqui, temos outro coleguinha que também chama Isaac. Porém, a pronúncia, a forma que nós falamos é igual. Não é? A forma que nós falamos é igual. Só que a escrita é diferente. Olha aí, ó. Isaac. E o outro é Isaac. Conseguiu? Ó, Isaac. Começa com a letrinha I. E o outro com a letrinha Isaac. Que começa também com a letrinha I. Mas, ó, o S-A-A-C. Viu a diferença, ó? Porém, todos os dois começam com a letrinha I. Ok? Vamos lá pra outro coleguinha. Agora, tia, eu tenho aqui a nossa amiguinha Helena. Olha só. A Helena, tia, também colocou o sobrenome. Porque temos outra coleguinha que também chama Helena. Essa amiguinha aqui é a Helena Webbs. Tem um H aqui também, olha só. O sobrenome dela também começa com H. Então, ó. H de Helena. E começa o nome dela. Helena Webbs. A outra coleguinha é essa aqui, ó. É a Helena Rios. Olha aí, ó. Também começa com H. O nome é o mesmo. Porém, mudou o sobrenome. Por isso, a tia coloca sempre o sobrenome pra vocês identificarem. Então, essa coleguinha é a Helena Webbs, tá bom? E essa aqui, logo pra vocês identificarem, tem a Helena Rios. Que também começa com a coleguinha H. Outra coleguinha agora que a tia acabou de encontrar é a coleguinha Maria Fernanda. Olha aqui. Por que a tia colocou assim? Porque ela tem o nome composto, ela tem dois nomes no nome dela. Então, olha. Maria Fernanda, a sua fichinha vai ter a leitinha M de Maria. Olha aqui, ó. M. E o F, olha aqui o F, ó. De Fernanda. Maria Fernanda. Tá bom, Maria Fernanda? Nós temos também outra coleguinha que também tem o nome de Maria. Deixa a tia encontrar aqui. Olha aqui, nós temos a Maria Cecília, olha só. Que também é a coleguinha M, ó. Maria. Aqui também é Maria. O que muda, tia? É o segundo nome. Que também a Maria Cecília tem o nome composto. O primeiro nome começa com M, que é Maria. E o segundo nome dela, Cecília, começa com a letrinha C. Maria. Cecília. A outra coleguinha é, ó. Maria Fernanda. Começa com F. E outra coleguinha que nós temos é a Maria, também Maria. Começa com a letrinha M, porém mudou o segundo nome, que é a Maria Valentina. Que começa com a letrinha B. Tá bom, Maria Valentina? Então, você vai ver essa coleguinha e vai identificar que é a sua. Maria Valentina. Começa com a letrinha B. A Maria Cecília vai identificar dela porque tem o C de Maria Cecília. E a Maria Fernanda, porque tem a letrinha F de Fernanda. Ok? Muito bem. A Maria, tia, tem outra coleguinha aqui que é o Gabriel. Olha aí, Gabriel. A fichinha do Gabriel começa com a letrinha G, porque o nome dele começa com essa letrinha. A letrinha G de Gabriel. Não é? Olha aqui, ó, G de Gabriel. Ele tem um nome só, não é proposto, é tudo, né? Então, Gabriel. Agora, tia, tem outra coleguinha que começa com a letrinha I. Agora, aqui já muda, ó, porque aqui é a Isabela. Isabela, essa é a sua fichinha, princesa, que começa com a letrinha. E o seu nome começa com a letrinha I de Isabela, diz aqui dos seus coleguinhas. Tá bom, Isabela? Agora, a tia tem aqui outro coleguinha que é o Heitor. Lembra que a tia falou aqui do Heitor? Então, aqui, ó, esse coleguinha já tem um nome composto. Heitor Miguel. Ele tem dois nomes. O primeiro nome dele começa com a letrinha H. E o segundo nome começa com I de Miguel. Tá bom? Heitor Miguel. Essa é a sua fichinha, tá, Heitor? Que vai ser, quando você for procurar, vai estar assim, ó. Heitor, o H no destaque. Miguel, qual é a minha M em destaque? Tá bom? Agora, a tia tem aqui, bem pertinho, o nosso coleguinha. Luiz Fernando. Olha só, Luiz, como é o seu nome. L, L de Luiz, F de Fernando. Quase igual da nossa amiguinha Fernanda, né? O que muda, ó, é só a última letrinha. Porque o dela é Fernanda e o seu é Fernando, ok? Ó, Luiz, Luiz, Fernando, ok? Outro coleguinha, que a tia me encontrou aqui, foi o nosso coleguinha Henrique. Olha aqui, Henrique, como é escrito o seu nome, ó. Começa com a letrinha E. E essa letrinha E, ela é uma vogal. Não é Henrique. Começa com a letrinha E. É a segunda letrinha das nossas vogais. Começa com a letrinha E de Henrique. Temos também, com a mesma letrinha do Henrique, a nossa coleguinha Eloá. Olha aqui, Eloá, o seu nome, ó. Começa com a letrinha E também. Então, ó, E de Eloá. E o nosso coleguinha aqui também começa com E, que é o nosso amiguinho Henrique. Tá bom, meus amores? Ó, identifiquem as fichinhas de vocês. Agora, a tia tem aqui, bem pertinho também, a fichinha da nossa coleguinha, né? Lavinha. Olha aqui, Lavinha. Como é que ficou a sua? A Lavinha tinha precisou colocar o sobrenome dela. Por quê? Porque nós temos uma outra coleguinha que também chama Lavinha. Não é isso? Essa coleguinha aqui é a Lavinha Costa. Olha aí, Lavinha. Começa com a alegrinha L, igual da sua coleguinha Lara. L de Lavinha. E a alegrinha C do seu sobrenome, que é o Costa. Para identificar a sua fichinha. Tá bom, a sua? A sua. E a outra amiguinha é a Lavinha Aragão. Olha aqui, olha, Lavinha. Essa aqui começa também com a alegrinha L. É o mesmo nome, Lavinha. Só que o sobrenome dela é Aragão. Então, Lavinha, você vai identificar aqui, ó. A sua fichinha tem o Aragão e começa com a alegrinha A. Então, nós temos a Lavinha, a Aragão e temos a nossa coleguinha, Lavinha, desculpa, Costa. Duas coleguinhas com o mesmo nome, Lavinha, Costa. Agora, a tia tem aqui a nossa amiguinha, deixa a tia vir aqui, que começa com qual letrinha? Que letrinha é essa? É a letrinha J, J, com essa letrinha nós escrevemos o nome da coleguinha, Júlia. Júlia, essa é a sua fichinha. O seu nome começa com a letrinha J, Júlia. Mas temos também um outro coleguinha que também começa com essa letrinha J. Quem é esse coleguinha? Olha aqui, é o nosso amiguinho João. João, não é João? A letrinha do João é, ó, J de João, que é a mesma da Júlia, ó. Todas são J, só que o João tem um sobrenome, desculpa, o João tem outro nome, não é sobrenome. O nome do João é composto. Ele tem o nome de João Miguel. Por isso, quando nós chamamos ele, nós chamamos João Miguel, não é assim? Porque ele tem o nome composto. João Miguel começa o João com J, e o Miguel com N, tá bom, João? Você vai sempre perceber que vai ter um outro nome no seu nome, porque o seu nome é composto, tá bom? J, que é o João, que é o João, que é o Miguel, ok? E o J também é a nossa amiguinha Júlia, tá bom, Júlia? Agora, a tia, tem aqui uma outra amiguinha, que começa com a letrinha A. A letrinha A, como a tia sempre diz, é a primeira letrinha do nosso alfabeto. É a primeira letrinha das locais, não é? Então, nós temos aqui a letrinha A de Ana, e o nome dela tem Cecília, é um nome composto. Ana Cecília, esse é o nome da nossa corequinha, tá, Ana Cecília? Essa é a sua fichinha, quando você precisar, quando você for começar a escrever o seu nominho, vai ser desse jeito, tá bom? Ana Cecília. Temos outros corequinhas também com a mesma letrinha A, que também começa com a letrinha A. Essa corequinha é a Alice, olha aqui a letrinha A, Alice, olha ali a Alice, assim escreve o seu nome, Alice. Ana Cecília, todas começam com a letrinha A, com a vocal A. Temos também outro corequinha que também começa com a letrinha A, é o nosso amiguinho, Artur, não é, Artur? Então, nós falamos, ó, Artur, Artur, não é, Artur? Começa com a letrinha A, a vocalzinha A, tá bom, Artur? Olha como escreve o seu nome, Artur, Artur, Ana Cecília e Alice, todas começam com a letrinha A. Tem também outra amiguinha que começa com a letrinha A, que é a nossa amiguinha Aila, não é, Aila? Olha como escreve o seu nome, ó. Aila, que também começa com a letrinha A, que é uma vocal, na verdade? Olha como é que ficou o seu Aila. Todos esses aqui começam com a mesma vocal, ó, tem aqui, ó, deixa eu te mostrar. Ó, A, outra letrinha A, outra letrinha A, ó, todos começam com a letrinha A. A, Ana Cecília, Artur, Alice e Aila, que são os nossos coleguinhas, coleguinha A. Temos também o coleguinha Davi. Olha que, olha, qual é essa letrinha aqui do Davi? É a letrinha D, letrinha D, de Davi, tá bom, Davi? Olha como escreve o seu nome, tá bom, Anjo? D, de Davi, tá bom, Davi? Essa vai ser a sua identificação aqui na sala, Davi, tá bom? Letrinha D. Agora, tem também um outro coleguinha que também começa com a letrinha A, que é o nosso amiguinho Adrian, Henrique. Olha só, o nosso amiguinho tem o nome composto. Adrian, Henrique. Adrian, eu anjo o seu nome, ó, o seu segundo nome começa com a letrinha H. Então, para identificar, porque o seu nome é composto, a tia Zé que chamou você assim, não é? Ávia Henrique, porque esse é o seu nome, tá? Começa com a letrinha A, com a letrinha A de Ávia. E o seu segundo nome começa com o H, de Henrique, tá bom? Aí, temos outro coleguinha, que esse aqui é o nosso amiguinho, assim. Pedro, Lucas. Começa com a letrinha P. Olha como fala o P. P. Pedro. E L de Lucas, que também é um nome composto, não é Pedro, Lucas. Então, nós chamamos o nosso coleguinha pelo nome dele. E o nome dele é Pedro, Lucas. Tá bom, meus amores? Que começa o primeiro nome dele com a letrinha P. E o segundo nome dele começa com a letrinha L. Pedro, Lucas. Ok? Olha como ficou. Pedro, Lucas. E aqui, a tia também é uma outra coleguinha, que também começa com a letrinha L, que é a nossa amiguinha Lada. Olha aí, Lara. O L. O L que nós já fizemos com a letrinha, não é? Começa com a letrinha L, tá bom, Lara? Olha a sua coitinha, ó. L de Lada. Lara, Lara, tá bom? Temos aqui também o nosso coleguinha, Caio Vinícius. Olha aí, Caio Vinícius, como é o seu nome? C. Começa com a letrinha C. Caio. E o V, olha, esse V de Vinícius. Como então devemos chamar o nosso coleguinha? É só Caio? Não. Ele tem dois nomes, é um nome composto. Então, nós chamamos ele de Caio Vinícius, não é verdade? Assim como os outros coleguinhas. João Miguel, que é um nome composto, não é verdade? Então, Miguel, que também é um nome composto, assim também é o nosso amiguinho. Caio Vinícius. Caio Vinícius. Caio começa com a letrinha C. E o segundo nome dele tem a letrinha V. Caio Vinícius. Agora, nós temos aqui outra amiguinha que também começa com a letrinha M. Quem é essa amiguinha? É a Maria Eloísa. Olha aqui o mesmo nome da outra coleguinha. Olha, Maria. Só que aqui é composto também. E o outro nome dela é Eloísa. Que começa com a letrinha H. Então, Maria Eloísa. M. Para começar o nome Maria. E o H. Para começar o nome Eloísa. Assim como os outros coleguinhas, nós chamamos ela de Maria Eloísa. Porque esse é o nome dela. O Eloísa aqui não é o sobrenome, é o nome dela. Não é verdade? Então, nós sempre vamos chamar ela pelo nome dela. Maria Eloísa. Tá bom? A primeira letrinha M de Maria. E o H de Eloísa. Agora, para terminar, temos aqui o nosso coleguinha. Simon. Olha o nome dele. Simon Clécio. Também é um nome proposto. Não é Simon Clécio. Então, sempre que formos chamar o nosso coleguinha, nós chamamos ele de Simon Clécio. Porque esse é o nome dele. O nome Simon começa com a letrinha S. S de Simon. E a letrinha C de Clécio. Ok, crianças? Então, a tia trouxe aqui todos os nossos coleguinhas, não é? São muitos coleguinhas. Porém, aqui estão os coleguinhas do Bespietinho, os coleguinhas do Matutino, né? Quer dizer, os coleguinhas que estudam pela manhã e os nossos coleguinhas que estudam na parte da tarde. Ok, meus amores? E hoje a tia tem uma surpresa para vocês. Tá bom? A tia já vai colocar aí para vocês assistirem, tá bom? Para a nossa aula de hoje. Lembrando que hoje é aniversário do nosso coleguinha, Caio Vinícius, não é, Caio? Um beijo para você, meu amor. Feliz aniversário, tá bom? Que você tenha um dia feliz, saudável, alegre. Cheio de presente, né? Cheio de coisas boas. A tia vai colocar a musiquinha de parabéns para você, tá bom, Caio? Crianças, tenha um bom dia de semana e, se Deus quiser, nos vemos segunda-feira. Graças a Deus, né? Vamos poder voltar para a sala, voltar a estudar normalmente, tá bom? A tia vai deixar aí para vocês agora uma história muito bonita, uma nossa historinha, tá bom? Beijo, crianças. Até segunda-feira. Então, crianças, a tia vai te dar a máscara Sabe por quê? Porque hoje vou contar Hoje a tia vai contar uma história para vocês A história é da nossa amelinha A Arara, ela queria muito passear Passou-se uns dias muito chuvosos E aí, não tinha como ela passear, não é? Igual a gente não queria passear Se tiver chovendo, não tem como, não é verdade? Mas aí apareceu o dia que amanheceu Aquele dia todo ensolarado Aquele dia lindo, alegre A Arara foi lá no seu espelho Ela tinha um espelho Ela pegou a sua roupa linda A Dona Arara Ela estava aqui A Arara mexeu a sua roupa linda A Arara toda linda, brilhosa Olhou, ai, como eu estou linda Hoje eu vou passear por essa floresta Vou curtir esse sol lindo Porque eu mereço curtir esse sol maravilhoso lá fora E ela se arrumou E quando ela estava saindo da sua casinha Começou a voar Logo apareceu o tigre Olha só Olha só O que é isso, tigre? Que pra... Ouviu o barulho do tigre? Tigre, que pra mesa Aí o tigre olhou pra Arara E falou A Arara, aonde você vai toda brilhosa desse jeito Arara A Arara deu pro tigre Oi tigre, eu vou passear Vou passear porque hoje o dia está muito lindo Eu quero passear, me divertir O tigre falou Nossa, mas você vai assim toda brilhosa Que estranho, você vai ficar muito brilhosa Nesse sol, desse jeito Veste uma roupa como parecida com a unha Assim, com essas marrajas Meio amarelo, vai ficar muito mais bonito Arara, o que você acha, tigre? Não acho Tá bom, então vou lá me trocar Aí a Arara foi lá, voltou pra casa Foi lá no seu guarda-roupa Revirou, revirou Ouro, procurou uma roupa Procurou outra E não estava encontrando Até que ela encontrou um vestido antigo Que ela tinha Ela tinha esse vestido antigo lá Ah, e agora eu vou lá falar contigo Que eu vou passear com essa roupa Aí ela se olhou lá no seu espelho Ah, isso mesmo Será? Mas tá bom, se o tigre disse que vai ficar bonito Aí a Arara começou a voar Foi voando Quando ela começou a perguntar no voo Ela deu de cara com quem? Oi, doutor girafa A girafa olhou pra praia Girafa É você? Não? Que estranho que tá você, galera Que roupa é essa? Muito estranha Toda brilhosa com essas rajas Aonde você vai se lendo? Ah, agora eu vou passear Hoje o sol está tão bonito Você percebeu? Eu vou passear E o tigre disse que essa roupa ficaria melhor Não, não Essa roupa é muito espalhada Você precisa de uma roupa parecida com a minha Olha que linda que é minha Umas manchas amargonzadas Você vai ficar muito mais bonita Ah, não Você acha, girafa? Será que essa roupa está espalhada com a rosa? Tá sim, doutor girafa Tá sim Tá bom Então eu vou voltar pra casa Eu vou me trocar Aí ela vai A garganta de novo Desceu, desceu E foi procurar Foi procurar novamente outra roupa Que combinasse com a roupa da dona girafa E ela procurou de novo Até que ela encontrou o vestido que ela tinha lá Bem parecido com o da girafa E aí ela começou a levantar seu pôr novamente Uai, uai, cadê? Cadê a girafa? Eu me estivei a roupa parecida com a dela E ela já foi Ah, não Tá bom Eu vou sozinha mesmo Aí ela começou a passear Foi passeando Quando ela começou a levantar o pôr lá vem Um macaco Ui, macaco, que susto Ô, girafa Aonde você vai? Vestida assim Você não é uma arara, não? Eu sou uma arara Mas é porque eu encontrei com a girafa E ela disse que se eu me vestisse assim Eu ia ficar parecido com ela Por isso que eu confundi Achei que você era a girafa Não, não Você é uma arara Eu sou a arara Eu resolvi passear hoje E a girafa disse que se eu me estivesse essa roupa Eu ia ficar muito linda Ah, arara Você precisa vestir É uma roupa da cor da minha, arara Escura Bem discreta Olha como é a minha, dona arara Bem discreta Escura Você acha, seu macaco, que eu deveria me tocar? Sim, claro Todo mundo vai ficar vendo você com essa roupa manchada desse jeito Ah, tá bom Você deve ter razão, né? Aí lá vai A dona arara voltou de novo Volteu pra casa Foi procurar uma roupa escura com a do macaco E ela procurou no seu armário Procurou Procurou Achou Achei 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 Pronto Encontrei a roupa que eu pesquisava Aí a do macaco saiu da sua casa Uai Cadê o macaco? Eu achei que eu ia passear com ele Não, foi o macaco forno Aí ela pousou Parou Assim Começou a passear novamente E logo ela enrobrou um Corte Um sapo Arara É você, arara Sim, seu sapo Sou eu Mas que roupa estranha É essa que você está Onde você é o arara? Ah, seu sapo Eu quero passear Mas eu já me troquei algumas vezes Porque meus amigos disseram Que não estava legal Aí eu deixei essa roupa aqui Porque o seu macaco Desse que essa roupa Eu vou ficar mais bonita Vou ficar discreta Mas você não ficou não, arara Com essa roupa marrom Veste uma roupa verde, arara Assim, parecida com a minha Verde Que você vai ficar parecendo As sapos da floresta Vai ficar bem bonita Quando você começar a passear, arara Ah, sabe o que é mesmo? Eu acho que vou fazer isso, seu macaco Eu vou lá em casa A ver se eu encontro uma roupa verde Para ele me vestir E lá vai, arara Procurou Procurou de novo Procurou Até que ela encontrou Um vestido verde Ela achou o vestido verde E começou a sair Ué, gente, cadê o sapo? Enquanto eu me toquei Ele foi embora Ah, então vou, vou, vou Vou assim mesmo Vou te ver, de novo Aí a arara começou a passear Começou a passear De repente ela encontrou o que? Um urso Oi, seu urso Que lindo Você também está indo passear, seu urso? Arara É você, arara? Sim, seu urso Sou eu, eu estou indo passear Você viu como o sol está lindo hoje Mas você vai com essa roupa verde Você vai ficar igual As árvores Ninguém vai te reconhecer, arara Você acha? É sim Ninguém vai saber quem é você Veste uma roupa igual a minha Branquinha Que você vai se destacar Pela floresta Todo mundo vai te ver Ai, mesmo, né? Você tem razão, seu urso Obrigado Lá vai de novo a darara Voltar para casa E procurar uma roupinha branca Ai, meu Deus Eu decidi encontrar uma roupinha branca Ai, gente Será que eu tenho uma roupa branca? Não é possível que eu não tenha uma roupa branca Ah, achei 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 É, como legal Se você ouve o vestido Eu vou ficar bonita Tá bom Ai, ela se vestiu novamente E começou a voar Quando ela saiu lá fora Quando a dona larga saiu Já estava à noite E ela ficou Que tristeza Já está à noite Nem pude curtir o sol Nem deu para ela voar Hoje, sim Bem com esse sol brilhante Ah, mas quer saber? Vou voltar para casa Eu vou vestir É a minha roupa mesmo Porque eu gosto da minha roupa Eu fiquei dando ouvido Para os meus amigos E enquanto Eu estava aqui dando ouvido Para os meus amigos Ficou à noite E aí Ela foi lá Pegou o seu espelho A dona larga Se olhando E disse Eu sou maravilhosa Você é muito linda Tia Azul Eu sou larga Azul Por que eu estava querendo Me trocar para Para os meus amigos Acharam que eu ia Estar bonita Do jeito deles Não, eu sou bonita É assim Azul Como Deus me fez Olha que linda Que eu estou Eu sou linda Eu vou vestir A minha roupa mesmo E vou Ainda assim Vou aproveitar a noite Ela saiu Começou a voar Voou bem alto Curtiu bastante Porque naquele dia A lua estava linda E ela passeou Voou Voou Curtiu bastante Até que ela voltou Para casa E ficou pensando Crianças Sabe qual é a história Da dona larga Ela nos ensina uma missão Nós não precisamos Fazer o que os outros Fala Para a gente fazer Podemos ouvir Claro que podemos Podemos ouvir opiniões Opinhando Os nossos amigos Claro Precisamos ouvir As opiniões Com certeza Mas não é necessário Você fazer O que eles falam Para você fazer Mesmo porque Nem sempre Você vai ver Aquilo que a pessoa Vai dizer Não é verdade? Nem sempre você vai ver O sapato Nem sempre você vai poder Comprar aquela roupa Não é verdade? Nós temos que ser felizes Como nós somos E a dona larga Reconheceu isso Ela entendeu Que papai do céu Fiz ela Com uma larga azul Linda Como ela é E papai do céu fez Fez a tia Ligani Fez você Com seu gentil E você tem que ser Feliz azul Não é verdade? E nós somos felizes Como nós somos Como Deus nos criou A nossa historinha Entrou Com uma copa E saiu Com outra Né? E ela nos ensina Essa lição Precisamos ouvir As pessoas Precisamos Ouvir Podemos ouvir Mas não precisamos Fazer o que elas dizem Precisamos ser Quem nós somos Tá bom meus amores? Porque nem sempre Vamos ter Condições Vamos ter Aquilo que as pessoas Querem Que nós ganhamos Não é? Nem sempre o papai Ou a mamãe Vai poder comprar Aquilo que você quer Do jeito que você quer Porque o seu amiguinho Ou a sua amiguinha tem Ah mãe Mas eu quero Ela falou que Eu preciso ter Um igual Não Você não precisa ter igual Você precisa ter Ser o que você Tem Ser o que você É Tá bom? As pessoas precisam Nos amar Como nós somos Tá bom? E assim é o seu caminho De hoje Beijos pra vocês E até mais Parabéns 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 Obrigado.